Nesse mapa vamos falar sobre os modelos de nuvem. Nuvem é um assunto super em alto, então esse é o segundo vídeo sobre o assunto, o segundo mapa sobre esse assunto. Então tem vários detalhezinhos úteis para a gente aprender. Então vamos lá, sem enrolação. Nuvens, então, quais são os tipos de modelos de serviço? Nós temos a infraestrutura como serviço, que é esse IaaS. Então o que fornece a infraestrutura como serviço? Ela vai fornecer acesso a um processamento, a um armazenamento, a um computador virtual, tudo via nuvem, via acesso à internet. Então esse provedor vai fornecer toda essa infraestrutura. Como exemplo, a gente tem um Amazon Web Service. Eu até andei pesquisando sobre isso. Então você consegue meio que configurar, às vezes eu preciso de um equipamento potente, de um processamento, de alguma coisa nesse sentido. Eu quase como faço toda essa configuração dessa necessidade e aí não preciso comprar necessariamente o equipamento e posso, de certa forma, alugar. É muito utilizado por empresas que às vezes você quer acesso a uma infraestrutura sem ter que ficar comprando equipamento e renovando a cada tanto. Então nós temos aqui o segundo tipo, que seria uma plataforma como serviço. Então quando eu quero implementar, instalar um programa, eu posso fazer isso via nuvem, né? Sem ter que instalar essa ferramenta. No meu computador eu posso utilizar essa plataforma, implementar, testar ali um programa muito utilizado para desenvolvedores, né? Aí nós temos aqui, eu vou pular para esse aqui e depois eu explico esse cantinho aqui, que é o software como serviço, esse SAS, que é o que nós utilizamos mais no dia a dia, né? Assim, os usuários comuns, a gente utiliza mais esse modelo que é o software como serviço. Então nós temos acesso a aplicativos, a diferentes navegadores, tudo via internet, sem ter que instalar isso no nosso computador. Então nós temos o Office 365, os aplicativos do Google, do OneDrive, que guarda arquivos, gerencia ali, a gente consegue gerenciar os arquivos, tudo via nuvem. Então isso seria o software como serviço, quando a gente está utilizando esses aplicativos na rede ali, né? Sem instalar ele no computador, a gente está utilizando esse modelo. Aqui tem um esqueminha, tá? Então nós temos ali, o provedor pode fornecer qualquer um desses três, tanto a infraestrutura, quanto a plataforma, quanto o software como serviço, então por isso tem essas certinhas apontando para cá. Aí a infraestrutura, ele vai servir de base aí para um desenvolvedor de sistema, que vai consumir isso, por isso está pontilhado aqui, né? Aí fornece a base para essa plataforma como serviço, para ele desenvolver uma ferramenta, esse desenvolvedor está consumindo isso, que vai fornecer isso como um serviço, como software ali, que aí nós usuários comuns acessamos, tá? Só para entender essa composição. Aqui eu coloquei outros modelos de nuvem, que não são os mais cobrados, mas também existem. Então nós temos a comunicação como serviço, aí ferramenta de desenvolvimento, que aí é o D Ads Development, como serviço, aí temos softwares, infraestrutura como uma plataforma mais para empresa, que é aqui o Edge Enterprise, aí de análise estatística para Big Data, né? Dados, aí seria o B aqui e o D, no caso, aí dados e informações como serviço e teste como serviço, aí temos esses outros tipos de modelo aqui, que não têm sido cobrados, mas é bom a gente saber que existe, porque vai que alguém cobra, a gente já tem ideia sobre isso. Então o mapa está disponível para download na descrição do vídeo, vocês podem deixar comentários, outras sugestões ali, acrescentar outros detalhes que pode ser que não esteja nesse mapa, que é o Faça Inclusão, e aí fica disponível também o mapa atualizado, porque o mapa é para isso, para ter todas as informações ali, que faz acesso para na hora que nós vamos fazer a revisão, está tudo ali. Então ele é dinâmico, é isso, bons estudos.